Depois de ter sido anunciado um contingenciamento de gastos, foi liberado o orçamento das universidades e institutos federais e também da CAPES para o restante deste ano. A medida foi antecipada na última sexta-feira pelo Ministério da Educação. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso. E agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar a vida de todo mundo. Esse movimento está sendo feito pelo Ministério da Economia, mantendo-se a responsabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo, mas também mostrando essa sensibilidade de a gente facilitar a vida do gestor, facilitar a vida do reitor.